Depois de tantos anos comendo poeira pra um certo joguinho de blocos da Mojang, Lego Worlds finalmente surgiu com a promessa de colocar você na pele de um aspirante a mestre construtor. Qual vai ser a sua tarefa? Viajar por diversos universos das pecinhas de plástico mais famosas do mundo, dos mais variados temas, pra explorar e construir em um sandbox descontraído. Que isso tem muito potencial pra ser um grande sucesso a gente não tem dúvida. Mas será que Lego Worlds consegue chegar perto de uma fórmula que revolucionou os videogames, ao mesmo tempo que divirta através da sua marca tão apaixonante? O game tem um início bem legal. Graças a quest simples que vão te coletar um item específico a construir estruturas, Lego Worlds equilibra bem entre guiar o jogador pras missões, apresentar os elementos da jogabilidade e apresentar um pouquinho da variedade dos cenários. O problema começa a partir do momento que você estiver livre pra viajar pros mapas procedurais. Fora dos mundos projetados do tutorial, Lego Worlds depende apenas do humor conhecido da série, pra esconder que é repetitivo e sem sal. Boa parte disso é resultado da exploração do game, que é obviamente um elemento central pra qualquer sandbox de respeito. E o que há pra fazer ao desbravar os mundos de Lego Worlds? Bem, você pode usar suas ferramentas pra catalogar novos itens em sua lista de construção, socar alguns enfeites pra conseguir moedas, bater em alguns bandidos, catalogar mais itens, socar zumbis, achar novos itens pra catalogar, socar animais, encontrar zumbis, bom, acho que deu pra entender o problema. Beleza, isso não é tudo que há em Lego Worlds. Com o avançar da jogatina, você também vai ter a chance de achar quests que dão prêmios diversos, como blocos dourados pra ajudar você a liberar mapas maiores e até itens novos. Mesmo assim, essas missões são um repeteco do que você já tinha visto no tutorial. Ah, e a gente tem também os malditos encrenqueiros. Esses monstrinhos que guardam itens raros do game obrigam você a entrar em perseguições também repetitivas e que muitas vezes são simplesmente irritantes. Pra não dizer que o game não tem nada a mais a oferecer do que isso, vale dizer que você também pode encontrar algumas armas e outros itens bacanas em baús escondidos e até comprando de uma vendedora ambulante. Mesmo assim, achar algo depende demais da sorte e raramente o que você conseguir vai ter mais uso do que continuar batendo nos inimigos. Bom, explorar a Lego Worlds não é uma boa experiência, mas ao menos a construção do game é boa, né? Bom, ela é, mas com muitas e muitas ressalvas. Pra começar, todo o processo de montagem depende de um conjunto de ferramentas que são tão poderosas quanto complicadas de usar. Mesmo que você possa moldar o terreno, pintar múltiplos blocos e criar estruturas bloco por bloco, fazer qualquer ação dessas é incrivelmente difícil, porque tá tudo escondido por baixo de muitos menus e controles nada amigáveis. Além disso, nem pense que você vai poder criar tudo o que sonhar logo de cara. A sua seleção de peças inicial é muito limitada, com apenas um punhado das centenas de blocos que podem ser liberados. O único jeito de conseguir mais delas é torcer pra encontrar um dos nossos adoráveis encrenqueiros e ter a sorte de pegá-los. Tudo uma peça por vez. Caso consiga passar por tudo isso, construir pode ser bem divertido. Apesar de tudo, o processo ainda dá liberdade pra que você solte a imaginação e crie casas, castelos, bases espaciais e o que a sua criatividade puder imaginar. Mas desde que sejam estruturas fixas, claro, já que Lego Worlds não permite qualquer tipo de veículo. Em meio a tudo isso, tem uma coisa que a gente não pode negar. Lego Worlds é simplesmente lindo de ver, com cenários muito detalhados e coloridos. Cada montanha guarda uma vista de tirar o fôlego e muitas vezes é possível encontrar sim alguma variação. Mas no geral, a maioria desses mundos, depois de se conhecer alguns deles, são simplesmente cópias uns dos outros com uma skin diferente. É inegável que Lego Worlds tinha um potencial inacreditavelmente grande pra ser o jogo definitivo de construção. Com uma coleção de peças e temáticas que deixaria Minecraft roxo de inveja unidos a gráficos de cair o queixo e um bom humor que faz de jovens e adultos caírem na risada, o game só precisava acertar na sua jogabilidade pra ser um sucesso. Infelizmente, Lego Worlds conseguiu ser exatamente o oposto disso. De um lado, os comandos pra conseguir jogar, construir e modelar seu mundo são bem mais difíceis do que eles precisavam e os fãs de outros títulos da Lego talvez nem estejam dispostos a colocar as horas necessárias pra aprender a controlar eles de maneira natural. Do outro lado, não há qualquer desafio pra incentivar um jogador mais experiente a querer passar pelos tediosos obstáculos só por uma nova peça ou item aleatório. Pra piorar, como a exploração e a construção são ligadas, não dá pra simplesmente deixar um desses elementos de lado e ficar com o que você mais gosta. Se é possível se divertir com Lego Worlds, sim, claro! O carisma do mundo de Lego, os ótimos gráficos pro gênero e o clima feliz do título são ótimos positivos, mas ficam escondidos atrás de uma camada que vai exigir muita paciência pra aguentar todas as partes irritantes envolvidas com quests, exploração e coletar itens pra que a construção, no fim das contas, seja apenas razoável. E aí, curtiu a nossa análise de Lego Worlds? Então conta pra gente aqui nos comentários. Se você tá se divertindo com o game e a sua experiência foi bem diferente, fala pra gente aqui também. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like e pra ficar sempre por dentro do mundo dos games, inscreva-se aqui no Tecmundo. Obrigado pela sua companhia em mais um vídeo e até a próxima!